Bom dia, Instagram. Então, não sei se vocês lembram, mas alguns meses atrás eu fiz umas fotos pro extinto site Ego e foi num hotel muito charmoso em Santa Tereza chamado Mama Shelter. Eu gostei tanto daqui que eles me convidaram pra passar uma noite, acredita? Então eu estou aqui no Mama Shelter, que é um hotel muito charmoso, muito lindo em Santa Tereza, que tem dois ambientes, é um lado e o outro. Eu passei a noite aqui e estou totalmente encantada. Olha aqui a vista da janela para o quarto. Não, do quarto pra fora. Olha ali, está no centro. É que mata o Santa Tereza. Foda, né? E essa aqui é a outra janela. É o ambiente que tem aqui embaixo. Com o piso tudo a fundo. Olha que lindo. Então eu aceitei o convite e vim passar uma diária. Cheguei no fim do dia de sábado, jantei por aqui, tomei café da manhã agora de manhã e agora estou correndo pro aeroporto porque hoje tem um ding-dong no Faustão. Muito obrigada, Mama Shelter. Nos vemos daqui a pouco, São Paulo. Não sei se vocês lembram, mas eu postei uma foto nesse mesmo balanço no dia do ensaio e hoje estou aqui balançando de volta. Bom demais, né? Estou até fingindo que eu não estou atrasada pro aeroporto, pro meu voo. É melhor correr, né? Com licença. Gente, estou entrando na volta de São Paulo pela primeira vez. Eu nunca estive aqui, vocês acreditam? Só fã lindo e querido no aeroporto. Não fiz stories porque eu estava na correria e me puxaram, mas eles disseram muito obrigada a todo mundo que foi. Já estou aqui no camarim, começando os trabalhos pra me arrumar. E eu entro aqui dentro e olha que eu descubro que vai ser minha concorrente nesse quadro. Essa garota escrota, que está fingindo que vai perder, ela já está toda pronta pra me derrubar. Gente, Lua Blanco, a filha de Selina e João Caetano Veloso, não tem como eu ganhar. Você sabe tudo. Por que ela está falando? Só porque eu canto, mas eu acho um preconceito porque eu fico criada de uma forma muito diferente. Meu pai que me criou, ouvindo Beatles e Bossa Nova, só música popular brasileira, assim das antigas, eu não vou conhecer nada. Mas eu estou totalmente errada, entendeu? Eu sei que eu vou perder. Já estou pronta aqui nos bastidores do Faustão, vão nos levar pra dentro e vão confiscar meu celular. Então daqui a pouco a gente conversa. Assistam, ligam aí no Faustão pra ver quem é que vai ganhar. Estou desesperada. Torçam por mim. Estamos aqui prontas pra entrar com essa luz psicodélica. Que tal é Monique? Que tal é Ju? Cadê a Lucie? Está aí também? Sua mulherada. Pra quebrar a cara no Dig Dong. Vambora. Quero só dizer que o prêmio de consolação é tão feliz quanto o prêmio de vitória, tá? E que a Monique é uma vacilona. Mentira, mentira. A gente não sabia. Conta. Ela sempre soube que ela ia ganhar. Elas fizeram uma estratégia. Mentira. Elas nos sacanearam. Mas mesmo assim a gente ganhou troféu. Porque... Fala aí. Fala aí. Não foi? Não foi? Acima delas. Elas tinham que ter acertado na vez delas e deixaram a gente fazer o botinho. O botinho era nosso, cara. Ah, tudo bem. E... 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 E aí... Obrigado.